Você precisa ocupar o seu lugar de sabedoria no mundo, parar de se fazer de coitadinho, parar de redirecionar as coisas, culpar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e usar isso como desculpa para que você não saia do casulo, não realize os seus sonhos, não põe em prática aquilo que você vem sonhando todo dia, aquilo que não sai da sua cabeça. Você precisa parar com isso. Sei que nós estamos passando por uma pandemia, mas existem pessoas que quebraram na pandemia, mas existem pessoas que triplicaram as suas rendas na pandemia, cresceram na pandemia, que fizeram dinheiro na pandemia. Então, você precisa parar aí de jogar os seus problemas, porque sim, pode ser que você não tenha dado um passo a mais pela circunstância da pandemia. Mas quanto tempo você vem aí redirecionando as suas coisas? Quanto tempo você vem aí camuflando os seus sentimentos, camuflando as coisas que você quer realizar, deixando sempre para o ano seguinte, para o dia seguinte, para o mês seguinte, para as coisas, para a frente, sempre empurrando, sempre não posso fazer agora, vou fazer depois. Quanto tempo você vem nessa pegada aí? É isso que você tem que ver. 2022 é o ano que vem agora, não vai mudar nada se você não mudar, se você não fizer por você, se você não se colocar em primeiro lugar. As pessoas e as coisas estão acontecendo. Se você para de funcionar, a pessoa que vem vindo ali do seu lado, lado a lado com você, ela passa na sua frente. Então, é isso que você precisa pensar. Sei que estamos passando por um momento difícil, mas quem é cristão, quem lê a Bíblia, não estava enganado. A gente sabe que viriam tempos críticos, difíceis de manejar, porque isso Jesus nos alertou lá atrás. Isso está na Bíblia, falando que viriam tempos difíceis e que ainda assim não seria o fim. Então, o que a gente tem que fazer é fortalecer a nossa fé, ter uma comunhão com Deus, um relacionamento verdadeiro e de fé com Deus, um relacionamento de amor e dar sequência na nossa caminhada, dar sequência nos nossos sonhos, dar sequência na nossa vida, visando o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, o bem-estar do nosso irmão. Calma, se você fizer alguma coisa, pra quem tá ali ao seu redor, ali no seu meio, já é alguma coisa. Então, pare de se apoiar em desculpas esfarrapadas. Pare de dizer, eu não consigo, eu não posso, não é agora. E bota o pé, tira o pé do freio, bota o pé pra andar. Tá?